Os dilemas de uma família por conta de um dinheiro inesperado formam a trama de Maldito Benefício, história que nasceu da observação de Leonardo Gortez. O meu pai tinha um benefício acumulado da previdência e foi uma grande surpresa quando ele descobriu que ele tinha esse dinheiro. E aí a minha cabeça complexa e dramática de dramaturgo resolveu colocar a situação numa coisa muito mais tensa, muito mais difícil. Então os personagens dessa peça fazem parte de uma família muito desfuncional, uma família que está precisando muito de dinheiro. E no meio de tudo isso surge um grande benefício, o que a princípio parece ser o bendito benefício, mas no final das contas se revela maldito por conta do caráter dos personagens que estão envolvidos na trama. Eu vou fazer táxi mais alvará, 90 mil. 90 mil reais e você vira micro empresário? Louquejo é ruim. Não fala que está louvendo e o filho não acredita, pior ainda. Toda a ação acontece em um espaço multiuso, que vira táxi, açougue e sala de estar. A dramaturgia do Léo é uma dramaturgia muito calcada no cotidiano, uma dramaturgia bastante realista, com grande ênfase nos diálogos, nas relações humanas. Então se eu espelhasse na cena ambientes realistas, eu iria arredondar, porque o jogo dos personagens, as situações que são colocadas já é forte o suficiente. Aí não precisa de uma cenografia que retrate mais uma vez isso que o texto também já retrata. Existe uma safadeza do destino, sendo aprontada, lá sei eu por quem, se é por Deus ou pelo diabo. O fato é que tem alguém aprontando comigo. O patriarca da família é o rabugento Seu Nelson. Ele tem um mau humor já meio que crônico, ele acha que a família está explorando, que a Nora está folgando. Enfim, é um cara azedo, para falar o mínimo. O teu pai está querendo ajudar a gente, Tião? O que é você para recusar? Para! No enredo onde não existe herói nem vilão, ainda há espaço para a manipuladora Tereza. Todos eles estão numa situação onde é bem perverso essa relação de cada um corre atrás do seu sonho, mas eles são tão limitados em relação às oportunidades que eles tiveram. Essa família está toda em desespero, procurando achar uma solução para que todo mundo se dê bem, porque até esse momento todo mundo está se dando bem mal. É um grande painel do ser humano e as consequências dos desejos equivocados, das ambições equivocadas, de tudo aquilo que a gente acredita que é importante para a nossa vida e, na verdade, não é o fundamental. A peça fica em cartaz no Espaço Mezanino, do Centro Cultural Fiesp, até 22 de março. E depois segue para São José dos Campos, Mauá e Sorocaba, sempre com ingressos gratuitos. São José dos Campos, Mauá e Sorocaba, sempre com ingressos gratuitos.